Bom galera, agora aqui no fundo tem um túnelzinho aqui que a gente vai fazer uma trilha e vai sair numa outra trilha, primeiro dentro do túnel e depois sair numa trilha e sair numa cascata, bem legal também. Vamos lá? Vamos lá então! Aqui estamos indo pro... Aqui a gente vai pra cascata agora do corvo. Cascata do corvo. Cascata do corvo. Aliás aqui, logo no final desse túnel aqui, tem duas cascatas. É a do corvo e uma outra que eu não estou recordando o nome. E o bom daqui é que é toda iluminada, né? Toda iluminada. É bem seguro assim. Bem seguro, bem tranquilo, trilha pra todas as idades pra fazer, sabe? Bem bacana mesmo. E a temperatura dela aqui é bem agradável. Agora tá vendo ventinho. Bem bacana. A gente só deu uma baixadinha. Tá totalmente fresca aqui dentro. Bem bacana mesmo. E a terninha... Isso aqui é tudo natural, né? Não foi nem escavada, alguma coisa não. Foi natural assim. E aí na frente a gente começa a trilha. Beleza, galera. Saímos do túnel ali da caverna. Agora estamos entrando a trilha. E vai dar aí uns 5, 10 minutinhos de caminhada. E a gente vai entrar na cascata Véu da Noiva. E depois a gente vai lá pra cascata do Corvo. E aí galera, estamos aqui na cascata Véu da Noiva fazendo esse tour aí com parceria do Filhão aí. Dermaria curtindo. Dermaria curtindo. Aí ó... Aura aí galera, beleza? Dermaria agora na cascata do Corvo. Tá, isso aqui é só um pedacinho dela, mas ela se esqueia e vai lá embaixo. Olha os pezinhos aqui não. Aqui na pedra. Aqui na pedra, aqui no visual. E aí pessoal, estamos fechando mais um passeio, foi bem legal. Estamos retornando então pra casa. E de Lema. Vou filmar agora. Chegamos agora, nós viemos aqui na igreja, que é um ponto turístico também. Valeu! Tchau!